Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é deste barradinho. É um barradinho do tamanho médio, ele nem é muito grande e nem muito pequeno. Fiz ele com cinco carreiras, mas é um cinco carreiras bem econômico. Utiliza pouca linha, porque tem essas partes vazadas. Um barradinho super fácil e rápido. E este barradinho, o caseado para fazer ele, tem que ser contado com múltiplos de cinco espaços, mais três espaços no início da carreira. Então, eu vou deixar a quantidade de caseado para qualquer tamanho de pano fixado no primeiro comentário deste vídeo. Então, quem quiser saber a quantidade certa para qualquer tamanho de pano, é só dar uma olhadinha no primeiro comentário. Que vai estar fixado a quantidade do caseado, que é múltiplo de cinco, mais três espaços no início da carreira. Vou utilizar para fazer a amostra deste barradinho. Essa linha amarela mesclada, o tex dela é 295. E a agulha que dá certo no tex da linha, que é 1.75, mas pode ser utilizado outra linha, ou outra linha para fazer este barradinho. Um pano de amostra que eu já fiz o caseado. Então, quem não souber fazer este caseado básico, eu vou deixar o vídeo dele fixado na descrição deste vídeo. Então, este caseado eu fiz com três correntinhas, que as minhas correntinhas são apertadas. Quem tiver a correntinha maior, pode fazer com duas correntinhas espaços. Porque vai ser feito apenas dois pontos em cada espaço. Então, aqui nesse caseado, eu fiz três espaços no início e mais dois grupinhos de cinco espaços. Vou fazer dois motivos. Então, a quantidade de caseado vai ficar fixado no primeiro comentário deste vídeo. Quem tiver dúvida sobre o caseado, é só dar uma olhadinha no primeiro comentário. Então, eu fiz na frente do pano esse caseado. E voltei aqui no início, prendi a linha aqui nesse ponto baixo do canto, vou começar a primeira carreira na frente. Então, vem no mesmo espaço, puxo aqui uma laçada e vou subir uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Dentro do espaço, eu faço mais dois. No ponto do caseado, eu faço um ponto alto. No segundo espaço, dois pontos altos. No ponto do caseado, um ponto alto. No terceiro espaço, dois pontos altos. No ponto do caseado, um ponto alto. Então, ficou desse jeito aqui no início. Eu fiquei com dez pontos altos nos três espaços. Faço agora, uma, duas, três correntinhas. Pulo esse espaço e no ponto, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo esse próximo espaço no ponto, um ponto alto. Vou fazer os três espaços com pontos altos. Fiz uma aqui em cima do ponto, faço dois no espaço, um no ponto. Dois no espaço. Um no ponto. Dois no espaço. Dois no espaço. Dois no espaço. Dois no espaço. E um no ponto. Então, eu fiz os dez pontos altos nos três espaços. Faço três correntinhas. Pulo esse espaço no ponto, um ponto baixo. Três correntinhas. Uma laçada. Pulo esse próximo espaço no ponto, um ponto alto. Sobraram três espaços que eu vou terminar como comecei. Com os dez pontos altos nos três espaços. Então, fiz dois no último espaço e vou fazer o último ponto no ponto baixo do cantinho. Para o trabalho ficar bem retinho nas beiradinhas. Então, esta é a primeira carreira na frente. Viro atrás para fazer a segunda. Vou subir uma, duas, três... Quatro correntinhas aqui em cima do primeiro ponto alto. Vou pular o segundo e o terceiro e no quarto ponto alto eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou pular esses dois pontos da frente, venho no próximo e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo esses dois e no último um ponto baixo. Ficando com as três argolinhas. Faço uma, duas, três, quatro, cinco... Seis correntinhas. Então, eu vou fazer seis. Mas quem precisar de mais correntinhas pode fazer mais. Que o meu aqui vai dar certo seis para alcançar esse primeiro ponto alto aqui desse lado. Então, se a gente achar que vai ficar esticado, faz mais. Se ver que vai ficar muito grande aqui a alça, pode fazer menos. Fiz um ponto baixo no primeiro ponto alto. Faço as três argolinhas agora. Então, pulo dois pontos, um ponto baixo. Quatro correntinhas, pulo dois pontos, um ponto baixo. Quatro correntinhas, pulo dois pontos e no último um ponto baixo. Fiz as três argolinhas, vou fazer as seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Para fazer a alça. Pulo esse espaço no primeiro ponto, um ponto baixo. Então, agora eu vou fazer as três argolinhas aqui nesses dez pontos. Como fiz aqui no início e aqui no meio. Já terminei aqui no final com as três argolinhas. Pulando dois pontos e fazendo um ponto baixo. Essa é a segunda carreira aqui atrás. Viro na frente para fazer a terceira carreira. Virei aqui na frente, eu vou subir até o meio da argolinha fazendo ponto baixíssimo nas correntinhas. Faço um ponto baixíssimo e faço mais um. Cheguei aqui no meio, subo uma, duas, três, quatro correntinhas e venho na segunda argolinha, faço um ponto baixo. Um ponto baixo, uma, duas, três, quatro correntinhas. Na terceira, um ponto baixo. Ok? Com duas argolinhas. Desse ponto baixo, vou fazer uma laçada e vou passar pra dentro da alça e vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Faço duas correntinhas de espaço e mais cinco pontos altos no mesmo espaço. Sem fazer correntinhas, venho na primeira argolinha e faço um ponto baixo. Então, formou esse leque. Subo uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho na segunda, faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na terceira, um ponto baixo e fico com duas argolinhas. Faço uma laçada desse ponto baixo da terceira argolinha e já venho na alça. Fazer cinco pontos altos, duas correntinhas e mais cinco pontos altos, como fiz aqui no início. Então, já repeti aqui no segundo motivo que eu fiz no primeiro. Fiz os cinco pontos altos desse lado, venho na primeira argolinha e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas, na segunda, um ponto baixo, quatro correntinhas e na terceira, um ponto baixo e fico com duas argolinhas. Esta é a terceira carreira na frente. Viro atrás pra fazer a quarta carreira, que é a penúltima carreira. Então, eu subo até o meio da argolinha fazendo ponto baixíssimo. Subi até o meio, subo quatro correntinhas e na segunda faço um ponto baixo. Fico com uma argolinha nessa quarta carreira. Faço uma laçada. Aqui eu tenho cinco pontos altos, eu vou fazer esses dois primeiros pontos. Ponto alto sobre ponto alto. Então, fiz dois pontos aqui no início, duas correntinhas de espaço e agora vou fazer duas laçadas da linha, porque eu vou fazer pontos altos duplos dentro desse espaço. Vou fazer sete pontos altos duplos aqui dentro desse espaço. Então, eu fiz sete pontos altos duplos aqui no espaço do leque, fiz duas correntinhas de espaço, fiz uma laçada, pulo esses três pontos aqui do início e aqui nesses dois últimos eu faço os dois pontos altos. Na primeira argolinha, um ponto baixo. Subo as quatro correntinhas e na segunda um ponto baixo e fico com uma argolinha. Desse ponto baixo da segunda argolinha, faço uma laçada e faço os dois primeiros pontos altos aqui do leque. Ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, pulo esses três últimos, faço as duas laçadas e vou fazer os sete pontos altos duplos, como fiz aqui no primeiro. Então, eu fiz os sete pontos altos duplos, duas correntinhas e os dois últimos pontos. Na primeira argolinha, um ponto baixo, quatro correntinhas e na segunda um ponto baixo, termino com uma argolinha. Esta é a quarta carreira aqui atrás do pano. Vou virar na frente pra fazer a quinta e última carreira. Então, eu subo até o meio da argolinha, fazendo ponto baixíssimo. Subi até o meio da argolinha, faço uma laçada e venho fazer os dois pontos altos em cima aqui desses dois pontos, aqui do início. E agora, vou fazer uma correntinha de espaço, uma laçada e vou fazer um ponto alto em cima do primeiro ponto alto duplo, quatro correntinhas e em cima do ponto faço um ponto baixo formando picô. E vou fazer ponto alto sobre ponto alto com picô até o sexto ponto alto. No sétimo ponto alto, eu vou fazer apenas um ponto alto. Então, eu fiquei com seis pontos altos com picôs e aqui o último, que é o sétimo sem picô. Faço uma correntinha de espaço e nesses dois últimos pontos aqui do final, eu faço ponto alto sobre ponto alto. E nessa última argolinha que sobrou nessa última carreira, eu faço um ponto baixo. Então, já está feito o primeiro motivo. E olha como ele ficou grande e econômico. Então, nesse ponto baixo da argolinha, eu já vou fazer os dois primeiros pontos altos e vou repetir o que eu fiz aqui no primeiro motivo. Então, pessoal, já cheguei aqui no final do segundo repetindo o que eu fiz no primeiro. Seis pontos altos com picôs e o sétimo sem picô. Uma correntinha, os dois últimos pontos altos e na última argolinha, um ponto baixo. Faço uma correntinha, corto a linha. E vou mostrar como ficaram os dois motivos. Essa ponta é só esconder bem escondido por trás aqui dos pontos. Ficaram assim os dois motivos. A partir dessa amostra, é só fazer em um pano maior. Se vocês gostaram do vídeo, deixem joinha e até o próximo vídeo.